Fica até o final desse vídeo que, além de eu compartilhar qual é a melhor opção que você deve usar, eu também vou compartilhar com você uma das ferramentas de coaching que bombaram na minha vida e fez com que eu realmente chegasse onde eu estou hoje. Fala líder, seja bem-vindo, continuando os nossos vídeos. Ontem eu falei das tragédias de viver somente numa posição perceptiva e eu prometi para você que eu ia revelar hoje qual é a melhor opção. Você respondeu qual é a melhor opção? Se você não assistiu essa sequência de vídeo, cara, volta assistindo aqui. Eu estou colocando aqui no título do vídeo em que parte nós estamos dessa sequência de vídeos. Você volta na parte 1, assiste tudo para chegar aqui, beleza? Mas você que está me acompanhando, qual é a melhor opção que você tem que usar da tripla percepção da realidade? Em 3, 2, 1, revelando. Navegar. Você tem que usar as três. Agora que você tem consciência desse conteúdo, você precisa usar a tripla percepção da realidade. Na sua empresa, quando você está alinhando as metas da sua equipe com as metas da empresa, você tem que olhar como líder. Eu, no meu ponto de vista, quando você está ajustando as metas do seu crescimento, as suas metas de ganho, as suas metas de evolução, de estudo, tudo isso, as suas metas financeiras, tudo isso você faz, eu do meu ponto de vista. Quando você está compartilhando e criando metas para o grupo, você precisa pensar no grupo, em todas as pessoas, o que cada um tem, quais são as competências que cada um tem para essas metas. E aí você está pensando eu no ponto de vista do outro, na segunda percepção da realidade. Terceira percepção da realidade, quando você está lidando com todas as situações que geram emoção, desgaste, feedback corretivo, feedback de melhoria, feedback positivo, onde você precisa controlar as emoções e desenvolver o próximo. Tripla percepção da realidade, você tem que usar isso, ou seja, nos seus relacionamentos pessoais, no seu casamento, no seu namoro, na sua família, com seus pais, com seus filhos, em todas as áreas da sua vida. Você precisa integrar tudo isso em você e compartilhar com as pessoas ao seu redor. Você vai navegar na tripla percepção da realidade. Como que isso foi um divisor de águas na minha vida? Isso foi um divisor de águas na minha vida quando eu trabalhava com a minha família, eu já compartilhei, eu tinha uma loja de material de consola junto com o meu pai, e eu precisei tomar a decisão de sair da empresa, de vir trabalhar na acordar desenvolvimento humano. Mas muitas vezes eu me colocava no lugar do meu pai, eu me colocava no lugar da minha mãe, no lugar da minha esposa, eu ficava pensando em todas as pessoas que estavam ao meu redor e não tomavam uma decisão. O dia que eu tive acesso a esse conteúdo, isso foi um divisor de águas, porque então eu dei um passo atrás, eu comecei a navegar, eu usei a terceira posição perceptiva e olhei o cenário como um todo. E vi que, olha, nesse exato momento da minha vida, eu não estava mais contribuindo na empresa da minha família. E aí, então, eu me coloquei no meu lugar, na minha percepção da realidade, o meu ponto de vista. E agora eu quero compartilhar com você qual é essa ferramenta que eu usei quando eu entrei, eu no meu ponto de vista. Eu usei uma ferramenta que é, além de simples, super usável, você pode usar nesse exato momento. Analisar quais são os ganhos e perdas. O que eu ganho e o que eu perco ficando aqui na loja, permanecendo aqui. Então, eu me coloquei no meu ponto de vista e comecei a responder. Ah, eu ganho isso, eu ganho isso, eu ganho isso, eu ganho isso. O que eu perco ficando aqui? Eu perco isso, eu perco isso, eu perco isso, eu perco isso. Não é somente fazer um ganhos e perdas de ficar no lugar. Eu também fiz um ganhos e perdas em sair da empresa. Um ganhos e perdas em ir para um novo processo da minha vida. Uma nova etapa da minha vida. E eu tive que analisar isso simplesmente com um ciclo. E eu tive que me colocar nesse exato momento do ganhos e perdas, em ficar na loja, em sair da loja, eu tive que fazer isso usando a terceira posição perceptiva. Depois de fazer esse ganhos e perdas, e que você pode fazer isso também, então lembra sempre que você vai fazer ganhos e perdas do ponto A e do ponto B. Você está aqui no ponto A e você quer ir para o ponto B. O que eu ganho, o que eu perco, permanecendo aqui no ponto A? Pode ser que você entenda que você vai ficar aqui mais um tempo. E depois você vai responder, o que eu ganho, o que eu perco, indo para o ponto B? Fazer isso é um divisor de águas. É você ter visão de futuro, visão de novas ações, novas decisões. Então anota aí agora no seu material que a ferramenta de ganhos e perdas eu preciso fazer no ponto A e também fazer um ganhos e perdas pensando que eu já estou no ponto B, o que eu ganho, o que eu perco. Essa é uma ferramenta muito legal e que você pode usar a todo instante. Quando você ficar prático com isso, você vai ver que você vai fazer para tudo. Até para ir tomar um café na esquina, você vai pensar, Putz, é agora? O que eu ganho, o que eu perco? Terminando isso, o que eu ganho, o que eu perco indo agora tomar o meu café? Fica rápido e você te ajuda a tomar decisões assertivas, decisões assertivas. Em que momento, Júlio, você usou a posição, a segunda posição perceptiva, eu no ponto de vista do outro? Eu usei quando eu pensei nos meus filhos. Como é que seria a minha vida trabalhando com a Gislaine dentro da Acordar? Como é que o Gabriel me veria? Como é que a Mariana me veria? Como é que daqui a 30 anos eles me veriam nessa decisão que eu tomei hoje? E então, nesse exato momento, eu voltei para dentro de mim, tomei a decisão de vir para Acordar. Foi simples a decisão, mas não foi fácil implementar tudo isso. E isso é um desafio muito, muito, muito grande. Antes de eu sair daqui, já escreve aí no seu material de anotação quais foram os aprendizados do vídeo de hoje, porque foi importante assistir esse vídeo, ficar até o final dele. Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo e você também pode compartilhar comigo. Na descrição desse vídeo tem meu e-mail, você pode mandar um e-mail para mim. Agora, tem uma outra coisa que eu quero te perguntar. Você conhece todos os comportamentos que tem uma pessoa que tem a fala agressiva, passiva ou assertiva? Aham! A sequência desses vídeos, eu vou falar sobre esses assuntos, porque tem tudo a ver com a tripla percepção da realidade. Comportamentos que tem uma pessoa agressiva, comportamentos que tem uma pessoa da fala passiva e comportamentos que tem a pessoa da fala assertiva. Então, eu te vejo amanhã, continuando essa sequência. Até mais!